Opa, salve galera, como é que vocês estão? Espero que bem, mais um vídeo de Rocket League Sideswipe. E hoje estamos num momento crítico aqui, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo só tem mais 4 dias de Season e eu tô Champion 3 ainda no X2, querendo subir pra Champion 4 a todo custo. E ainda por cima tem um problema, eu não tô com o Luft. Quem assistiu os outros vídeos sabe que o Luft é um inscrito meu aqui que é GC já, então a gente tava subindo junto, mas dessa vez eu não pude jogar com ele, então vocês já imaginem aí o sofrimento que é. Mas antes de irmos pro vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue na Twitch, twitch.tv.xpurga e se você puder usar o meu código XPURGA na loja do Rocket League eu vou agradecer demais. Mas demorou, bora pro vídeo. E esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela loja RL Exchange, é o melhor site pra comprar itens de Rocket League e tá disponível para todas as plataformas. E aqui você encontra os melhores preços, então dá uma passada lá que com certeza você vai achar aquele item que você sempre quis. E usando o código XPURGA vocês ainda conseguem 3% de desconto e me ajudam demais aqui no canal. Bom, vamos lá, vamos ver se a gente dá sorte. Nossa, achei que ele ia no kick-off, eu tô maluco. Eu coloquei pra gravar bem em cima da hora aqui porque eu acho que foi partida do nada. Vamos lá, tô Champion 3. A corrida aí, falta 4 dias pra acabar a season quando eu tô gravando esse vídeo. Nossa, que cagada, véi. Vou acelerar nesse gol aí, não devia ter ido na bola não. Ufa, nossa, ainda bem que eles se atrapalharam ali. Bom chute, nossa, jogou muito agora. Ai, meu Deus do céu. Nossa, ainda bem que eu consegui desfazer a cagada que eu fiz. Vou ficar na defesa. Ah, mano. Cara, eu não me acostumei com isso, mas o certo é que na hora que faltar alguns segundos pra acabar a partida é você ficar atrás, mano. Boa, moleque! Um segundo, senhor, no kick-off. Vou tentar travar essa bola, né? Tá lá, tipo, 3 pontinhos, hein? Bora, mesmo time. Eu gostei desse cara, ele joga bem. Eu que acabei entregando os dois gols, eu acho, ele lá. Pelo menos um gol foi eu que entreguei, né? Eu joguei mal na outra partida, mas teammate eu gostei dele, né? Joga bem. Não pude chutar muito baixo, senão ele ia pegar. Chute alto demais. Voltar aqui, deixar o teammate avançar. Uh, boa, velho. Cara, eu tô começando a fazer muito isso. Eu fingo que eu vou dar um gold shot, que eu viro a bundinha do carro. Aí eu dou um fake, viro o meu carro e chuto por cima. Ou por baixo, depende de onde ele deixar a brecha pra mim. Dá muito certo isso, cara. Será que o teammate pega? Boa, teammate. Uh, bora. Administrar vantagem agora, né? Tomar cuidado pra não tomar gol bobo. Sempre que eu falo isso, eu tomo gol em seguida, velho. Milagre que eu não tomei gol agora. Vamos ver se ele pega de novo, outro toque. Um, boa. Quinze segundos, três gols de vantagem, é só administrar, tomar cuidado. Mais um pontinho, quatro pontinhos, hein? Se ganhar duas seguidas aqui, eu vou partir pra um quatro. Bom, vamos lá, vamos ver se a gente consegue mais uma vitória aqui. Eu queria jogar com aquele teammate que eu ganhei a outra partida, mano. Eu até chamei ele, adicionei ele lá, mas ele disse que ia jogar com outro amigo, né? Espero não cair contra ele. Ah, eu sabia que ele ia chutar em mim essa bola. Vai, ufa, boa. Bora, bora, bora. Nossa, mano. Nossa, cara. Travou muito, velho. Eu acho que vai dar pra ver na gravação aí o quanto que travou, né, mano? Não foi nem o vídeo, foi o próprio jogo que travou. Eu ia conseguir defender de boa. Boa, teammate. Cinco segundos eu vou ficar atrás, mano. Ai, ufa, bora. É, cara, ali, infelizmente, uma das estratégias quando você tá ganhando um jogo e falta poucos segundos é ficar dentro do gol, mano. Não compensa ir pro ataque, não. É ficar mais plantado no gol mesmo. Bora pra mais uma partida, velho. Estimente já... Calmou, calmou. Calmou. Consegui bloquear aqui. Hum... Se fosse um pouquinho mais forte, passava dele. Nossa! Caramba, o gol foi meu. Nem sei como que eu acertei essa bola. Bora, bora, bora. Vamos levar mais essa vitória aí, mano. Temos pouco tempo. Quatro dias só pro final da season. O passolo é muito difícil. Ai! É muito difícil. Se eu tivesse o Nafeps aqui, né, Nafeps? Se eu tivesse o Nafeps no meu time, você é louco, era speedrun. Vamos aproveitar essa vantagem 2x0. Tentar não tomar mais nenhum gol. Ufa! Consegui defender bem. Opa, opa, opa! Boa! Fiz um vídeo muito legal com o Nafeps aí de melhores dicas pra começar no Sideswipe. Se você não viu, veja. Não! Calma, ultimate. Calma, 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 calma. Ai, velho. Nossa, ultimate às vezes ele vai quando não precisa, mano. Melhor tomar conta da defesa. Ah, nem ferrando, cara. Cara, isso que é triste. Eu não queria sair da defesa, mano. Mas eu sou obrigado a sair da defesa. Eu tenho que ficar no... Olha, eu queria ir nessa bola, mas ele tava na minha frente, mano. Ufa! Por que que tem que ser tão sofrido, né, cara? Nem aí eu perdi o flick, cara. Tomamos, né? Não tô me vendo. Boa! Mais uma vitória. Ufa, cara. Nossa, por pouco, velho. Por que que é tão sofrido sempre? Bora que tamo quase lá. Tamo pertinho do Champion 4, mano. O nome do cara é terceiro jogador. Ele parece, tipo, nome de bote, né, mano? Caraca! Nossa, ele faz esse gol aí. O cara é... Nossa, quase, velho. Boa, boa, Timate. Vocês podem ver que eu tô muito atrás, né, mano? Eu tô muito atrás porque eu tenho medo, velho. Quando eu jogo solo isso aqui... Os teammates que eu pego geralmente, eles ficam muito tristes quando a gente toma gol e quitam, né? Ou desistem. Então, mano, eu tenho medo de tomar gol quando eu jogo solo, velho. Eu só jogo atrás, mano. Boa, bora! Aquele pinch ali é sempre muito bem-vindo, cara. Aquele pinch lá atrás funciona muito bem. Quase. Ó, 15 segundos. Torcer pro teammate não errar isso daí. E, mano, ficar atrás, velho. Boa! Nossa, esse cara joga muito, velho. Nossa! Bora, mais uma vitória pra nós. Bora lá, mais uma partidinha. Agora, mano, se eu não me engano, se eu ganhar essa... Eu consigo o Champion 4, hein? Ó, fizemos um pinch ali. Ai, não. Ele vai jogar pro alto e ferrou. Eu tenho que aprender esse gold shot assim, rapidão. Porque o gold shot no chão eu não consigo fazer muito bem. Nossa, eu fiz um agora. Nossa senhora! Olha! Acabei de falar que eu não sabia fazer. E fiz um totalmente sem querer, né? Mas tá valendo. Opa! Uau! Nossa! Agora o jogo judiou de mim muito, cara. Meu Deus! Que maldade! Nossa, velho! O jogo não quer me deixar ganhar. Opa! 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 Nossa! Eu não vi que ele tava aqui. Ai, não, 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 não. Nossa! Eu não tinha boost, eu não tinha flick, eu não tinha nada, cara. Ah, foi muita maldade. Duas vezes, cara. Era pra ser gold duas vezes. Ultimamente a gente tá fazendo os double commit perigosos que eu tô com medo, cara. Boa, boa, moleque! Mano, um segundinho, velho. Nossa, cara, eu não aguento mais, eu quero chegar no tipo 4 logo. Moleque, GG! Nossa, é muita maldade fazer isso e prender a bola no chão. Champion 4, ô, tamo pertinho. Será que dá, mano? E tá aí, galera, ó. Champion 4, um pontinho ali. Tem quatro dias pra acabar a season. E falta subir dois ranks, né? Pro Champion 5 e depois pro GC. Que daria aí nove vitórias, né? Eu acho que nove vitórias seguidas. Que não é tão difícil se você tiver um teammate bom. Eu tive boas vitórias seguidas aqui. Quando você tem um teammate bom, dá pra ganhar muito mais, né? Mas é isso, espero que eu consiga. Quatro dias pra acabar a season. Conta aí se vocês conseguiram pegar a GC nessa temporada. Ou que rank vocês pegaram, beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E me segue na Twitch. Twitch.tv.br. Ah, Xpurga. Tô voltando a fazer live lá. Beleza, então, valeu, falou e até mais. Valeu pra mim, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.